Fala aí galera, serviço sinalizado, guarda-corpo, vidro de alumínio, vidro incolor Uma varanda de 4,80 m 1,10 m Vou mostrar aqui o detalhe do serviço, do acabamento final Detalhe do esporte Tem esse grau aqui, que está com vidro também Oh E aí 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 aqui Seguindo aqui, vidro com vidro. Fiz a instalação do box. Baixo pulhante. Medro verde. Aqui mantei o baixo pulhante aberto. Fica aberto. Para trancar é só soltar a andar aqui. Deixar bater lá. A gente já está inaugurando a varanda. E aí? Ficou bom o serviço? Ficou embora. Botei até uma plantinha ali. Botei uma plantinha já? Para começar a decorar. Que isso, cara. Para valorizar o serviço, né? Ficou tão plantinha. Ficou bem. 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 o serviço, já fiz a limpeza dos vidros, já fiz a decoração aqui, colocou as plantinhas no vento novamente, detalhes do acabamento, vidro encolou, olha o outro como é que ficou a gente vai ter uma cor, olha o outro como é que ficou, olha o outro como é que ficou a última janela, vidro verde, sem folga, o vidro não bate diretamente na pedra, ele bate nessa borrachinha aqui, olha, tanto em baixo como em cima também, vai em cima e abaixo também na borrachinha, para proteger o vidro e pelo lado de fora, olha, olha o outro como é que ficou, olha o outro, aí vamos sair O detalhe dos cortes, de costume, sempre mostrar o corte perfeito. É isso aí galera, é o produto do trabalho. Valeu galera, tamo junto.